Oi pessoal, gente, vídeozinho de hoje eu tô muito animada pra gravar pra vocês, que é um vídeo que vocês me pedem demais, que é Mel, grava sua alimentação, Mel, grava o que você come durante um dia, Mel, mostra o que você come, então Vem aqui trazer o que eu como durante um dia inteiro, gente, vou mostrar pra vocês tudo Primeiro eu vou no mercado, tá, porque acabou tudo aqui em casa, então vou no mercado, não sei se eu vou conseguir mostrar no mercado Porque ela tá acabando a bateria, enfim, eu decidi começar esse vídeo do nada, então vou lá correndo rapidinho, comprar algumas coisas Ai, gente, eu uso um aplicativo, então assim, eu tenho acesso a um aplicativo, vou deixar aqui pra vocês Que a minha nutricionista passa tudo que eu tenho que comprar também, eu tenho acesso a lista de compra e tal Então já fiz a minha lista de compra, vou lá comprar minhas coisinhas e vou mostrar pra vocês as minhas refeições, gente Esse vídeo não é pra você copiar o que eu como, é pra você se inspirar em ter uma vida mais saudável Pra você se inspirar numa receita que você queira, mas gente, eu sou apenas uma influenciadora, eu sou apenas uma youtuber blogueira Eu não sou uma profissional da área, então eu não posso passar nunca pra vocês uma dieta Então assim, não pegam a minha dieta, porque essa dieta foi feita pro meu corpo, pro meu organismo, pro meu biotipo Pra mim, pros meus objetivos, entendeu? Eu sempre falo pra vocês, cara, o que funciona pra mim pode não funcionar pra vocês, entendeu? Às vezes pode não dar certo pra você, o que eu como, às vezes uma receitinha que eu faço é pra mim, às vezes não é bom pra você Então procure um profissional, eu faço acompanhamento com o nutricionista, vou deixar aqui linkado Então pra quem quiser, pra quem quiser investir nisso, pra quem tá perdido, tipo Ah, eu não sei o que comer, eu não sei por onde começar Ou pega a dieta de um, pega a dieta de outro, junta tudo, dá tudo errado Gente que faz isso, porque eu já fiz isso por muito tempo, entendeu, gente? Eu já fiquei perdida, porque uma blogueira fala que jejum intermitente é bom Aí a outra fala que comer de três em três horas é bom Aí a outra fala que uma coisa faz bem, entendeu, gente? Então assim, é bom você procurar um profissional da área pra acompanhamento Mas você também seguir o que é bom substituir, por exemplo, requeijão do requeijão light É ótimo essa substituição, mas tem substituições que não tem nada a ver Você tá substituindo até pra uma coisa menos saudável Então é isso que eu tento explicar aqui pra vocês Não peguem dieta minha, não peguem dieta da blogueira Façam acompanhamento, seja com o nutricionista ou com o e-book de emagrecimento também É interessante que eu vou deixar aqui também, vou falar um pouquinho melhor sobre isso pra vocês Mas é isso, gente, já falei muito Vou lá no mercado, vou fazer as compras Estou fazendo a introdução do vídeo agora Mas eu vou deixar pra mostrar amanhã, entendeu? Que aí já é nos próximos takes que eu já vou mostrar o meu café da manhã Porque eu já tomei, já comi, já tomei café e almocei hoje Então eu vou mostrar a alimentação de amanhã, tá bom, gente? Então eu vou lá no mercado e já volto pra começar a mostrar o que eu como durante o dia pra vocês Então vambora Bom dia, gente! Agora já é o dia seguinte, eu nem acredito que eu tô conseguindo falar com vocês antes do meu café da manhã Eu fui lá no mercado, como vocês viram Consegui fazer todas as minhas compras Fruteira tá cheia, ó, tá ali atrás Ali tá o meu whey, tá, gente? Que eu já vou mostrar pra vocês Agora sim dá pra começar um vídeo decente com vocês, né? Com a casa reabastecida Vou pra minha primeira refeição Na verdade é a segunda, né? Que a primeira foi o shot de limão com água, né? Que eu misturei limão, água e própolis pra eu poder... É shot de imunidade, até porque eu tava doente E... Ai, gente, ignora minha cara de louca, entendeu? Ninguém acorda bonito nessa vida, não E, gente, eu vou deixar aqui do lado pra vocês O que eu tenho com tudo que eu vou comer durante o dia Então a minha nutricionista Eu tenho um aplicativo que só eu tenho acesso, né? Porque só quem faz, né? Com ela Assim, aqui tem todos os horários que eu tenho que comer E as opções Então ela me dá várias opções pra eu poder comer durante o dia, entendeu? Então eu tenho aqui algumas opções de café da manhã E eu vou escolher a opção do pão com ovo Que eu adoro, que é pão, ovo e requeijão E vou fazer o meu café proteico tão bem Que eu vou ensinar vocês Que, cara, eu vi de uma blogueira E eu estou viciada, entendeu? Então, gente, ó Vou começar aqui com o pão Eu não uso esse, tá, gente? Eu uso o integral Eu não tinha o integral E aí não fazia tanta diferença, assim, em calorias Era a mesma coisa, entendeu? Só que o integral, ele dá uma saciedade a mais Mas vai ser esse mesmo Porque não tem tanta diferença em calorias Ó, gente, já fiz o meu pãozinho Agora eu vou montar a frigideira com esse azeite aqui, ó Tô mostrando tudo pra vocês, tá? Aqui, eu vou fazer o meu ovo mexido Que eu adoro de manhã, não? Eu prefiro fazer café coado, tá, gente? Modo tradicional, coadorzão mesmo Bem de vó, eu acho que fica mais gostoso Então, vou botar aqui, ó A quantidade de café que eu costumo tomar Isso aqui eu tô fazendo só pra mim, tá, gente? Vou fazer o café normal, tá, gente? Eu tô passando aqui o café O que eu vou fazer, gente? É café com leite e proteína, entendeu? Aí, ó, botei aqui uma xícara enorme de café Aqui o leite, né? Você pode misturar com o leite que você tiver, tá, gente? Tô usando leite em pó E aí, gente, o whey que eu tô usando é esse aqui Que é o Blend Protein, tá? Ele não é só o whey, mas ele tem outras vitaminas Ele tem BCAA, glutamina E eu amei o whey dessa marca O Lucas comprou, aí eu comprei um igual pra mim, ó Vem bastante, tá vendo? R$1.814 eu paguei R$100,00 Então dura aí mais ou menos uns dois meses, ó Não é publi, tá, gente? Tô só indicando Aí eu comprei o sabor baunilha Pra poder realmente fazer o café proteico Ou misturar com fruta Porque eu nunca tomo o whey com água Eu sempre misturo com fruta Enfim, eu prefiro dessa forma Pra ficar mais gostoso Então é uma dica aí Pra você que tem dificuldade de tomar o whey Não gosta de beber o shake mesmo de whey Faz assim desse jeito, gente Mistura no café, mistura numa fruta Bota em cima da fruta Fica tipo leite em pó em cima da fruta Fica uma delícia Então o café da manhã pronto, gente Essa aqui é a minha primeira refeição Então é uma porção de frutas Hoje eu escolhi melancia Botei um pouquinho Aí um ovo O pão, gente Eu gosto de deixar ele queimado assim mesmo Eu gosto dele bem torradinho Eu como uma colher de sopa de requeijão light Tá vendo? Eu comprei da Vigor E quase não tem caloria, gente Então pode tomar Comer requeijão Mas tem que ser light Porque tem muita diferença Mas já o açúcar Às vezes quando você bota um pouquinho Em quantidade no café Não tem tanta diferença O branco e o mascavo Entendeu? Mas vamos comer mesmo Por ser mais barato Mas dessa vez eu botei o açúcar mascavo Pra adoçar o café Proteico E foi isso, gente Café da manhã pronto E já já eu volto pra conversar com vocês Eu vou comer agora Tô pronta pra treinar Depois do covid Que eu tenho quase certeza que eu estava O meu teste deu negativo Não sei se eu falei aqui pra vocês já nesse vídeo Mas o meu teste deu negativo Só que eu senti todos os sintomas Então eu não sei se foi uma gripe muito forte Ou se foi covid Como ainda tô me recuperando Então Ih, eu perdi muita massa magra, gente Olha só a minha perna Como é que tá Tipo, minha perna é bem maior que isso, né É isso, gente Fiquei duas semanas de cama E o músculo não tem memória Então, né Eu não vou Não é que eu perdi todos os meus resultados Entendeu? Porque vai Vou recuperar sim Que eu sei também Mas dei uma murchada, entendeu? Então vambora Focar pra poder recuperar aí O que eu perdi essa semana, né Ficando doente E vou mostrar agora pra vocês O que eu tomo antes do treino Se eu tomo algum pré-treino Vou explicar pra vocês também E eu vou mostrar um outro negócio Muito legal também agora Que eu estou acompanhando Então vamo comigo Bom, gente Já tomei minha creatina Então vou falar aqui um pouquinho Dos suplementos que eu tomo Então eu acordo Tomo o shot de limão Depois do café da manhã Eu tomo creatina Pra vocês O que eu gostaria de saber Quando eu comecei Obviamente eu não sou uma profissional, né Mas eu sou uma influenciadora Que tem experiência Que quer repassar pras seguidoras Entendeu? Então eu tenho as minhas experiências Com suplemento Cara, quando eu comecei Eu comprei um monte de suplemento Eu comprei BCAA Glutamina Creatina Pré-treino Um monte de coisa E eu vou falar o que funcionou pra mim O que a maioria das pessoas falam Se você quer começar a tomar suplemento É creatina e whey E eu só tomo creatina e whey protein Apenas Esse meu whey que eu tomo aqui Eu vou mostrar pra vocês Tiria no whey e na creatina E é o que eu faço hoje em dia Então no começo eu investi Em um monte de coisa Que não tinha necessidade Creatina é essencial, tá, gente? Creatina não incha Não engorda Como os outros falam É o que você tem que tomar Entendeu? Ele dá uma energia assim Pra você treinar E o whey protein é proteína Que você tem que ter Pra se você quiser Tanto emagrecer Quanto ganhar massa É ótimo Porque não é carboidrato É proteína, hein? E eu só tomo esses dois mesmo, gente Eu não tomo mais nada O pré-treino não funcionou pra mim Tem muita gente que toma Eu não falo que eu não indigo Porque pra mim não funcionou Investe na creatina Que é o essencial Você tem que tomar creatina E o whey protein E só Gente, deixei vocês apoiadinhas aqui Pra eu conversar com vocês Eu tomei meu suplemento agora E pra academia Eu quero dar uma dica pra você Que tá tentando assim De tudo pra poder secar Não consegue emagrecer De jeito nenhum em casa Pega a dica de uma Pega a dica de outra Fica meio perdida Gente, eu vou dar uma dica agora Vou deixar o link aqui Que é de um ebook Pra você emagrecer Em 30 dias em casa E o emagrecimento 100% funcional Pra você fazer a sua dieta Sem passar fome Mas reduzindo também A sua alimentação De uma forma mais saudável Tá bom? E o acesso dele, gente É vitalício Então você comprando Você não vai parar Tipo, ah, tem prazo de 30 dias É, você pode começar A hora que você quiser também Gente, tem muito depoimento De antes e depois O material Eu vou deixar aqui do lado Vou deixar aqui pra vocês Como é que é por dentro Do link, tá? Aqui tem tudo direitinho Explicando Então tem várias receitas Tem o antes e depois De várias pessoas Então, gente Receita de salada Tem receita de chá Tem receita de Suco detox Tem várias receitinhas aí Boas Então, assim É válido tudo Sabe, gente? Eu falo isso Não adianta Óbvio que você tomar Só um suco detox Não adianta você tomar Um chá só E se entupir de chocolate Mas você fazendo tudo junto Com acompanhamento Com alguém que entende Isso é incrível Então eu vou deixar aqui Pra vocês, ó Tudo direitinho Vou deixar aqui o link Na descrição do vídeo Tá bom? E se você tiver perdido Eu acho que é muito válido Você acessar esse e-book Pra você ter acesso a tudo E também, gente Tem vários antes e depois E é isso, gente Parte o treino Mas eu não vou gravar pra vocês Porque esse vídeo É sobre alimentação E no próximo Eu vou gravar Meu treino inteiro pra vocês Então, é isso Gente, já cheguei da academia Já tomei meu banho Então agora eu vou preparar O meu almoço Gente, uma carne pra mim Porque assim Eu sempre falo pra vocês, gente Dieta não é só ovo E frango, não, meu amor Não é só batata doce Não Você pode ter uma variedade De alimentos aí Que faz bem Óbvio que ovo faz muito bem Pra sua dieta Frango também faz bem E eu adoro Mas você pode variar, entendeu? Comer outras proteínas Enfim Então eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu vou fazer de almoço Que é uma carne maravilhosa Eu vou fazer um ensopadinho aqui Dia 100, gente Com legume também Vou botar então Um ensopadinho com legume Vou fazer aqui com vocês Eu adoro também fazer abobrinha Enfim, gente Tudo é o tempero que você usa Entendeu? Então eu vou mostrar aqui As quantidades que eu como também De carboidrato De proteína Mas primeiro eu vou preparar A carne aqui com vocês Depois eu joguei a carne Vou esperar ela dourar Ela tem que ficar bem douradinha Entendeu, gente? Bem Quase que pretinha, sabe? Então Pra ela pegar bastante gosto Aí eu botei aqui Alho e cebola só E depois eu Boto mais tempero Gente, ó Botei aqui na frigideira A manteiga Aí acrescentei aqui, né Todos os legumes Acrescentei sal E um pouquinho do meu segredo Que é um tempero que eu adoro usar E aí eu vou botar água E vou deixar ele aqui na frigideira Cozinhando com manteiga Gente, fica uma delícia Façam desse jeito Que ajuda muito a você Que tem dificuldade de comer legume Adicionei esse tempero aqui, gente Que não é o mais recomendável Entendeu? Não é o mais saudável Mas ao meu ver Não faz tanta diferença Dentro da sua dieta Então eu botei alho, sal E esse temperinho aqui Mas se você quiser usar outro tempero Você pode usar, tá? E aí eu deixei dourar bem E agora eu vou botar água Molho de tomate E deixar cozinhar Gente, carne pronta Olha isso aqui Cara, o cheiro disso aqui Tá maravilhoso Então, ó Vou botar aqui Já botei aqui no meu prato Então eu vou montar meu prato aqui com vocês O legume também, gente Ficou pronto Ficou assim Então eu vou botar aqui Então eu refoguei ele na manteiga Botei água Temperei ele bem gostoso Cara, ele tá uma delícia Eu já experimentei Botei aqui minha quantidade certa De proteína e carboidrato E agora eu vou acrescentar o legume aqui E só faltou o feijão, gente Só que eu não fiz feijão Mas tem que ter Gente, isso que é um prato de respeito Então botei aqui meus legumes Minha proteína, meu carboidrato Vou deixar tudo direitinho pra vocês verem E eu vou comer agora Olha só, cara Eu gosto de misturar tudo E é isso Vambora almoçar Então já tô aqui almoçando, gente Vocês viram aí que não é difícil Você preparar um almoço Não precisa ser comida seca Por exemplo, eu odeio comida seca Então um arroz com frango desfiado só Tipo, não consigo comer E aí eu faço essa saladinha aqui, gente Que fica... Que tem o molhinho dela Já que eu não botei feijão Fica super macia, cara Ela ficou muito macia Ela tá desmanchando na boca Fiz um arroz mais papinha Que é o que eu prefiro Então, gente Adapta Como você gosta de comer os alimentos, sabe? Não vai pegar um brócolis E comer ele sem nada Porque é a mesma coisa Que você morder um frango sem tempero Você vai odiar Isso aqui eu gosto Como isso aqui, ó Com gosto mesmo, gente Então é por isso que eu aprendi A temperar os alimentos A botar de acordo com o que eu gosto Vamos almoçar E já já eu vou mostrar O meu lanchinho da tarde pra vocês também Que é uma delícia Já está na parte da tarde Já trabalhei Já fiz maquiagem Tirei maquiagem Já editei vídeo Enfim, gente A gente sempre mostra aqui Nos vídeos de rotina Que eu faço durante a tarde Durante o dia e tal Então, esse vídeo não é voltado Pra rotina E sim voltado pro que eu como Durante o dia, né, gente? Então, vou mostrar agora O meu café da tarde pra vocês Então, eu tenho Cinco refeições Se não me engano Café da manhã Almoço Eu não tenho lanche da manhã Porque, enfim Não tem necessidade Não acordo tão cedo, entendeu, gente? Eu acordo, tipo Eu tomo café Às nove horas da manhã Então, das nove ao meio-dia É o tempo certinho pra comer Mas quem acorda cinco horas Tem que tomar café Cinco, seis horas da manhã Aí tem que ter Um lanchinho da manhã, entendeu? Por isso que cada um Tem a sua dieta Comprei o celular Por causa do modo cinema Vou gravar no modo cinema É... Tava esquecendo Ah, de sobremesa, gente Eu como Uma colher rizinha De vez em quando, tá, gente? A conta é papagalinha De... Isso aqui De pasta de amendoim Tá vendo? Tô usando essa aqui, ó Da Naked Nudes Que eles me enviaram Só pra adoçar, sabe? Assim, de quantidade Eu como só um pouquinho Disso aqui Então, depois do almoço, ó Isso aqui é a minha sobremesa Então eu não mostrei pra vocês Mas eu uso essa aqui, tá? Vamos logo preparar Esse café da tarde aqui Que é uma opção Que vocês não vão acreditar É muito gostosa, gente Se de mostrar pra vocês É a quantidade de água Que eu bebo durante o dia, gente Que eu encho esse copinho aqui Toda hora Não é a garrafinha ideal Porque não é aquela Grandona, entendeu? Então tem que ficar enchendo Toda hora Mas eu gosto dela Porque tem canudo Eu não gosto de... Então facilita muito, entendeu? Eu bebo água E nem percebo Por causa do canudinho Então pra eu Que tenho que beber bastante água Eu tento beber 3 litros por dia Eu não consigo, gente Eu sou sincera Eu não consigo todos os dias Beber isso tudo Mas eu tento, entendeu? Então toda vez que o meu Aplicativozinho Que eu falei pra vocês No começo do vídeo É hora da água Eu vou lá e bebo E o meu relógio também Me lembra de beber água Então é bom ter esse tipo de coisa, né? Porque durante o dia A gente esquece mesmo Desculpem aqui a luz ruim, entendeu? Eu tô com preguiça De acender minha ring light Mas dá pra enxergar, né? Então, ó Eu vou usar aqui Dois ovos pra fazer Tá vendo? Então eu peguei aqui Dois ovinhos E tapioca Que é pra fazer a massa E é só isso Vou botar tanto a tapioca assim, né? Porque, gente Tapioca é carboidrato puro Entendeu? O bom é que eu não tenho glúten Não tem outras coisas Que incham o nosso corpo Que inflamam Mas é carboidrato, gente Então eu tenho aqui, ó Duas colheres de sopa de tapioca Que eu boto E vou misturar aqui com os ovos E aí já faço a massa Ó, tá vendo? Aí você vai lá E mexe Não consigo mexer O meu doce de leite Ó, gente Café da tarde pronto O meu doce de leite, gente Eu deixei passar um pouquinho do ponto Então ficou um pouquinho mais escuro Ficou a ponto de corte Mas não tem problema, ó Então eu botei aqui uma banana Doce de leite Que é uma colher Gente, tem que ser muito medido Porque, né? Como eu falei pra vocês Tem açúcar Um de café da tarde saudável Então vamos comer Ai, que delícia, cara Gente, agora é hora da janta Então já mostrei aí tudo pra vocês No café da manhã Almoço Café da tarde Meus suplementos E fica uma coisinha pra vocês Sobre o meu café da tarde Hipercalórico, tá? Gente, esse barulho aqui Eu tô fritando meu filé de frango, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês Eu pressionei os carboidratos Então, em vez de eu comer Carboidrato agora na janta Eu botei meu carboidrato da janta Pro café da tarde Então Ai, você tá descendo ali Então por isso que ficou Um pouco mais calórico Meu café da tarde Só que agora na hora da janta Eu vou comer uma saladinha E um filé de frango Entendeu? Porque eu já tinha comido O carboidrato a mais No café da tarde Então Porque ela vai fracionando Os carboidratos Ao longo da sua refeição Então se você sente mais necessidade De comer carboidrato de manhã Ela bota mais pra de manhã Se você sente mais Necessidade de comer à noite Você pode comer à noite também Não tem problema Entendeu? É só fracionar durante o dia Então ficou um pouco mais de carboidrato No café da tarde Mas aí Como eu não vou comer carbo Agora de noite Não tem problema Ó Então eu tô fazendo aqui Filé de frango Tá vendo? Aí tem o restinho do brócolis Que sobra do almoço Eu vou comer E eu vou fazer aqui Eu fiz o morinho de salada, né? Então eu vou mostrar pra vocês Ó Esse arrozinho aqui Eu pedi pro desejo, tá gente? Eu não vou comer não Então eu vou comer o frango O legume E a salada com o molho Jantinha pronta, gente Ó A minha janta então vai ser essa Salada Brócolis Minha proteína, né? E agora Eu vou jogar o meu molinho Em cima da salada Gente Esse molinho aqui Fica muito bom Sério Então é só vocês seguirem A quantidade que eu consegui É salada? É salada Você come salada? Você come salada? Não Você come Não Ó, gente Vou botar aqui um pouquinho Em cima da salada Gente Dá água na boca, cara Eu amo esse mundo Eu não comei muita salada Olha como é que é gostoso, gente O Teteu não come Cara dele Então é uma opção aí Pra você que não gosta Tanto assim de salada E sim, gente Você pode comer carboidrato De noite Só que você tem que fracionar Durante o dia, entendeu? Então eu não tô comendo Porque eu não fracionei Quer dizer Eu fracionei E comi na hora do café da tarde Um pouco mais do que eu deveria Então agora na janta Eu não tô comendo nenhum Passando aqui Pra finalizar o vídeo, gente Ontem eu esqueci De vir aqui finalizar pra vocês Mas eu só comi Minha jantinha mesmo Não comi ceia, tá? Às vezes eu como uma fruta Depois que eu como a janta Mas ontem eu não senti necessidade Então eu só comi Aquela jantinha mesmo E fui deitar, gente Então assim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês Entrem em contato lá com a Paula Que ela é maravilhosa Ou sigam só ela Pra ela acompanhar lá As dicas dela, tá bom? Indica ela pra quem você quiser indicar Beijo!